Música Com ela não olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Música Toma só gostosa, vai toma Vai toma só gostosa Mexeu com a bunda e toma A noite toda toma Mexeu com a bunda e toma A noite toda toma Mexeu com a bunda e toma Música 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 Tão, 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 no chão cai rabidão Tão, 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 no chão Vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Tana Jura, Tana Jura Tana Jura, Tana Jura Tão pra ver alguma coisa maior que Maior que Maior que Maior que Maior que Pra deixar o clima gostoso Que quando É só playboy que vive copo acabado Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso vingar Girava o volante do gol, fiz a pão Agora vou virar o volante do jaguar Gira com a traca, tipo um malice Enrola o cabo de uma... Garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do Heitor e não adianta chorar Essa é a lei do Heitor e não adianta chorar Então pode ligar, me implorar Sei que a miota vai te adiantar Tô os menor preparado pra fudem Cate é pra dela, vai Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto Então vai, um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto Então sarra a bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão, o popozão Oh, menina louca Vou chamando suas amigas Vai, feita a rabetônia Fica rabetuda Vai, feita a rabetônia Fica rabetuda Vai, feita a rabetônia Fica rabetuda Fica rabetuda Fica rabetuda Fica rabetuda Não adianta papo toito Ando mesmo é gingando e bebendo whisky pra ficar bem louco Cola com nós, vem sem medo Tá com medo, bebe leite Água não é tipo um alem, tem mulher pra caralho Os menino é shake Toma, bumbum, toma Toma, bumbum, toma Vai, vai, toma, toma Bumbum, toma Bumbum, manda pra ela, Zé Seu bumbum balança, então joga essa porra tranqui Toma, toma Toma, bumbum, toma Toma, bumbum, toma Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim fica contente Mano, tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Ele vai teca Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7, não é brincadeira Tchau